Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Pereira, eu sou consultor da Deverum Consultoria Organizacional e a gente está iniciando agora mais um Deverum Cast, hoje num formato de vídeo também, para vocês poderem ver um pouquinho do que a gente está produzindo e ter um contato mais próximo conosco. Nesse programa eu procuro entrevistar profissionais dos mais diversos lugares, para a gente falar sobre gestão organizacional e outros assuntos relacionados principalmente à nossa vida profissional. E aqui eu procuro trazer algumas questões para a gente refletir, para a gente gerar algumas respostas para essas reflexões e também outros conteúdos que possam ser úteis para quem nos acompanha. E hoje eu vou conversar com o Charles França, que ele é consultor empresarial, professor universitário e diretor da OICUS Consultoria. que é localizada em Fortaleza, no Ceará. Então, já dou as boas-vindas aqui. Olá, Charles, seja muito bem-vindo ao Deverum Cast. Eu te agradeço por disponibilizar o seu tempo para compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, um pouco da sua história e do seu conhecimento. Ó, Ricardo, satisfação grande para mim. Bom dia a todos aí. Eu sei que horas você está assistindo aqui a esse vídeo, mas para nós aqui ainda é bom dia, né? Um pouco mais das 10 horas da manhã. E para mim é uma grande satisfação, Ricardo é um querido, nos encontramos em Campinas, tivemos a possibilidade de conversar um pouco lá no Evodei, Evolucodei. E, enfim, estou aqui bastante satisfeito de poder compartilhar um pouco aí da nossa experiência, esse vídeo, que também será podcast, eu creio. É isso aí. É isso aí. Então, estou à disposição. Está ótimo. A nossa ideia aqui é ter esse vídeo, depois a gente vai disponibilizar nos canais dele, e eu vou disponibilizar como podcast também. Aí a gente informa os canais. Mas vamos lá, já começando o nosso bate-papo, né, Charles? Eu queria que você falasse primeiramente, se você puder revelar até a sua idade, mas falar um pouquinho sobre quem você é, a sua idade, e contar um pouquinho da sua história e da sua trajetória profissional até o seu momento atual. E eu peço para falar a idade porque tem muita gente que muitas vezes gosta de saber, poxa, eu tenho tantos anos e não tem mais nada que eu posso fazer na vida. Aí a gente conversa às vezes com pessoas um pouco mais novas, um pouco mais velhas, e o pessoal vê que não tem idade para a gente poder trabalhar e fazer as coisas acontecerem, né? Exato. Olha, e a propósito disso, eu vou fazer uma revelação aqui, que eu creio vai ser interessante, vai gerar alguns insights para quem talvez esteja pensando que passou um pouco da idade para começar uma nova carreira e tal. Olha só, eu tenho 47 anos e mais de 20 anos na consultoria empresarial, nunca fiz outra coisa, comecei minha carreira muito cedo, ainda na faculdade, você vê que também não tem limite de idade para iniciar. Naquela época as condições eram bem mais precárias do que hoje, você não tinha cursos de formação de consultores naquela época, você tinha que usar o seu conhecimento técnico para ajudar as pessoas, para ajudar as empresas e não havia um passo a passo para você ingressar na carreira como hoje existe. Então eu comecei com um pouco mais de 20 anos e durante esse período atravessei vários percalços, né? Como qualquer empreendedor. E um aspecto interessante que eu creio seria interessante conversar é que em 2010 eu tive um problema de saúde e nesse momento eu atendia o Ministério do Desenvolvimento da Indústria de Comércio Exterior, SEBRAE, Federação das Indústrias, Instituto Evaldo Lodi, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então assim, eu morava em Fortaleza, mas trabalhava em Brasília praticamente, então assim, eu tinha semanas que eu fazia quatro pousos, quatro decolagens por semana. Então assim, foram anos muito intensos e isso me gerou um problema de saúde e para tratar esse problema de saúde eu tive que me ausentar do mercado, tive que ficar dois anos tratando esse problema de saúde. Nossa! Tive esgotamento nervoso, esgotamento físico e isso somatizou uma série de outros problemas físicos também e eu tive que me ausentar. Depois de dois anos, quando eu voltei, já em final de 2012, início de 2013, que foi quando eu realmente resolvi voltar, retomar a OICOS, a OICOS praticamente ficou parada nesse período, porque como eu era o coração da OICOS, todo conhecimento da OICOS estava concentrado em mim, quando eu me ausentei, a gente teve que suspender, de fato, as atividades da OICOS por dois anos e quando eu voltei, o que eu descobri é que o que eu sabia não servia mais para o mercado. Então assim, 2013 foi um ano em que essas tecnologias disruptivas modificaram completamente o modo das pessoas fazerem as coisas. tanto mudou o modo como os consumidores acessam os seus produtos, os produtos que querem consumir, os produtos que querem comprar, como mudou completamente a forma como os empresários, os empreendedores, os autônomos oferecem seus serviços para esse novo mercado, nesse novo mercado. Então aquilo que eu sabia, o jogo que eu sabia jogar, em dois anos deixou de existir. Então assim, em apenas dois anos, eu me vi completamente à deriva, num novo mercado que eu não sabia nada. Então eu tive que me reinventar, estudar mesmo, tirei um ano para estudar e fui observar o que estava funcionando, para quem é que estava funcionando, como é que era esse novo jogo e foi quando eu descobri que eu vivia naquela época a síndrome do especialista. O que é a síndrome do especialista? É quando você sabe muito, você tem muito conhecimento técnico, mas não consegue ganhar dinheiro com isso. Você sabe muito, tem muita capacidade técnica, tem capacidade de ação e de trabalho, mas não tem clientes. E se você não tem clientes, você não tem um negócio. O negócio depende de você botar a engrenagem financeira para girar. E isso depende de você ter clientes. Eu tive que buscar todo um novo aprendizado para buscar os clientes e, claro, buscar o cliente que serve para mim. Porque hoje também você atrair clientes que não têm perfil para aquilo que você oferece é um drama, porque a operação pode ser muito onerosa para você atender aquele cliente e do ponto de vista econômico financeiro não compensa. Todo esse jogo eu tive que reaprender, repensar a mim mesmo, uma forma como eu sempre fiz as coisas para poder me reinserir no mercado. E hoje, novamente, a Otis conta com uma estrutura de mais de 70 freelancers que são fornecedores de serviços para a Otis. A gente tem mais de 70 freelancers acompanhando a gente nas nossas campanhas. E uma certeza que eu tenho é que se você não tem hoje uma estrutura comercial sólida para atrair negócios no piloto automático para o seu negócio, dificilmente você vai obter êxito. Sim. É incrível, sim. Eu acho que é um excelente exemplo de alguém que... Olha, é muito interessante. Alguém que passou por essa fase, que estava a todo vapor, estava no mercado e aí teve que fazer essa parada por conta de saúde. Depois volta e vê um mundo novo, né? Vê um mundo diferente. Eu tenho mais de 40 anos dentro daquilo que você estava falando, né? Às vezes o cara acha que não, eu não tenho mais idade para recomeçar, para aprender uma coisa nova, para começar uma nova carreira. É, exatamente. Eu tinha mais de 40 anos e eu recomecei de uma forma completamente diferente. Sim, é o que eu penso assim. Ninguém é inútil, né? Não importa a idade. Eu acho que todo ser humano, principalmente aquele que quer trabalhar, que quer realmente produzir, ou foi aquele cara que foi desempregado e agora está com 50 anos e fala, e agora, né? O que eu vou fazer da vida? Não quero ficar parado. Olha, Ricardo, tem até uma coisa interessante que você falou aí. O cara que está desempregado fica às vezes desesperado. Olha, o cara que está desempregado, na minha visão, ele tem um recurso valiosíssimo para os negócios. Ele tem um recurso que é um verdadeiro tesouro para quem quer prosperar no empreendedorismo, que é tempo. O cara que está desempregado, o que ele tem de sobra é tempo. E tempo é um tesouro nessa época de novos mercados, de novas tecnologias, em que você precisa se reinventar quase que toda semana. Toda semana você precisa reinventar alguma coisa. Essa ideia de que a profissão, que você vai adotar uma profissão e ter essa mesma profissão para o resto da vida, isso está absolutamente superado. Isso não existe mais. Você tem que construir uma nova profissão quase que todo dia. Inserindo novos conhecimentos, novos aprendizados naquilo que você faz diariamente, nas suas rotinas, para que você permaneça surfando essa onda. Porque se você não fizer isso, é como andar de bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Então, não tem essa de, ah, estou desempregado, estou desesperado, vou pegar qualquer coisa. Cara, entenda que é o seguinte, se você está desempregado, você tem um recurso, tem um verdadeiro tesouro nesses novos tempos, nesses novos mercados. Você tem tempo. E tempo é ouro. Exatamente. Charles, eu queria só seguir para algumas questões que a gente tem aqui. E aí vamos ver se a gente consegue falar de maneira bem rapidinha, assim. Eu queria que você falasse rapidamente o que é construir empresarial, porque tem muita gente que ou acha que entende o que é, acha que sabe, e tem outros que não sabem realmente. Porque, assim, hoje o que eu vejo que está muito comum também é que tem muita gente que é chamada de consultor. Por exemplo, eu estive muito em consultoria na área de tecnologia da informação. E muitas vezes tem um programador que é colocado lá na empresa e é chamado de consultor. Mas, na verdade, é uma mão de obra lá que foi terceirizada, foi um profissional alocado de uma empresa que se diz consultoria, mas ali não tem nenhuma abordagem consultiva. Ele tem lá um portal onde ele vai pegando as demandas e ele vai programando para eles chegarem em um produto final. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho para a gente de maneira rápida o que é consultoria empresarial e o que é ser efetivamente um consultor empresarial. Perfeito. Duas perguntas que eu vou ter para responder aqui de forma bem breve e bem pedagógica, digamos assim. Na minha visão, o que é que é a consultoria empresarial? O que é que é premissa para que se caracterize uma consultoria empresarial? Tem que haver alguém com uma pergunta e um outro com a resposta. Se alguém está querendo saber alguma coisa, tem uma pergunta, tem um questionamento, tem uma dúvida e um outro chega com a resposta, aí existe a consultoria. Então, trazendo isso para o universo empresarial, o empresário quer, por exemplo, expandir os seus negócios ou ele quer um reposicionamento, ele quer saber como aumentar o lucro, ele quer saber como melhorar o engajamento da equipe. Todas essas são questões que ensejam uma pergunta. Como fazer acontecer? O consultor é o cara que chega com a resposta. Olha, você quer chegar ali? O caminho é esse. Eu te ajudo com tais ferramentas. Eu também tenho cuidado de dizer e o consultor não entende a empresa do cara melhor do que ele. Isso aí, o cara construiu a empresa do zero. Então, os pormenores do negócio dele, quem mais entende é ele. O consultor não pode ter essa pretensão de conhecer todos os pormenores da empresa do cara mais do que ele. Mas o consultor pode, sim, oferecer meios para ele tomar decisões mais certeiras, mais assertivas e chegar lá onde ele quer. Essa seria a minha definição de consultoria. A consultoria ocorre quando alguém precisa saber alguma coisa e uma outra pessoa chega com a solução. Isso aí, na minha opinião, é a consultoria. Alguém pergunta e alguém responde. Agora, a outra pergunta foi como é ser consultor? O que é efetivamente? É, efetivamente, para mim, minha opinião, o que é ser consultor? Minha visão. Eu acho que o consultor, ele é uma mente organizada em determinado assunto, ajudando outra mente a se organizar naquele mesmo assunto. Então, assim, você já tem... O consultor, ser consultor, é um cara que já pensou muito sobre determinados assuntos, sobre determinados temas, organizou as ideias a respeito daquele tema e alguém que está precisando organizar as suas ideias chama o consultor para ajudar nessa tarefa. Então, para mim, consultor é um cara que tem a mente organizada e ajuda outros a organizarem suas ideias. Eu acho que é basicamente isso. Perfeito. E o que faria de uma consultoria ou um consultor importante para uma empresa? Por que uma empresa, um microempreendedor, um empresário, enfim, uma empresa de pequeno, médio porte, por que eles contratariam um consultor ou uma consultoria? Eu digo que o empresário, independente do porte da empresa dele, se micro, pequena ou grande empresa, ele somente deve contratar um consultor se esse consultor conseguir gerar valor para o negócio dele. Então, você tem que conseguir gerar valor. O consultor tem que gerar algum valor. Se o consultor não gera valor, efetivamente, para o cliente, ele é só mais um custo. É como, por exemplo, o material de limpeza. Material de limpeza, o empresário compra porque é necessário, ele é obrigado, ele tem que manter o ambiente higienizado e ele compra, não porque ele adore comprar material de limpeza, mas é porque para a manutenção do negócio dele, ele precisa comprar material de limpeza. E no balanço, no plano de contas dele, está lá como despesa. Material de limpeza é despesa, conservação e limpeza. Então, se você não... Por quê? Porque o material de limpeza não gera nenhum valor, nenhum valor perceptível. O cliente não consegue perceber o valor que o material de limpeza não agrega valor ao produto dele. Pelo menos, não em condições normais, digamos assim. Então, o consultor, o que ele não consegue gerar no cliente a percepção de valor, ele é só mais um custo. E eu recomendo que o contratante não contrate esse consultor. O que o consultor de verdade faz na empresa? Ele joga o cliente dentro daquilo que é a principal razão de ser de qualquer negócio. Ele joga o cliente para obter aquilo que é a razão de ser de todo negócio. Lucro. A visão do empresário é sempre essa. Aumentar faturamento, reduzir custos. Aumentar faturamento, reduzir custos. Se o cliente consegue colocar o cara nessa direção, de aumentar faturamento, reduzindo custos, ele está aumentando o lucro do cara. E isso gera valor. Você gera valor, aí sim, você está fazendo o seu papel como consultor empresarial. Perfeito. E, indo para uma última pergunta, como é que está o mercado de consultoria empresarial hoje? Tem espaço para novos integrantes? Pois é. Recentemente saiu um estudo do SEBRAE, SEBRAE São Paulo, e aí eu recomendo você pesquisar no site lá do SEBRAE São Paulo, SEBRAE SP, um estudo completo sobre as perspectivas da carreira, e são as melhores possíveis. A expectativa que se tem é que, em 2020, a consultoria empresarial seja um dos melhores segmentos para se investir. Então, se você está procurando investir em uma carreira, ou investir em algum negócio, invista na consultoria empresarial, segundo o estudo do SEBRAE São Paulo, é uma das carreiras mais promissoras para 2020. Um dos motivos que se tem, que se discute a respeito dessa perspectiva tão positiva, é o reaquecimento da economia. A desburocratização de algumas exigências legais para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, mudança na legislação que regulamenta as relações entre produtores, fornecedores, com o próprio mercado financeiro, facilitação de crédito. Tudo isso gera aí uma expectativa de crescimento do pequeno e do médio empreendedor, do microempreendedor, de muita gente que vai sair da formalidade para ingressar na formalidade e assim ter acesso ao crédito. Todo esse conjunto de medidas que têm sido adotadas, geram aí a expectativa de que o mercado aqueça. E esse mercado de novos empreendimentos sendo reaquecido, a presença do consultor acaba se tornando aí fundamental, então, a demanda pelos serviços de consultoria muito provavelmente ficará mais aquecida agora para o ano de 2020. Está ótimo. Charles, deu para ter um panorama aqui. Como eu falei, a ideia é a gente ter algumas pílulas aqui, jogar algumas riscas para o pessoal, para quem nos assistir, para quem nos ouvir, depois o pessoal ir procurar mais a fundo, tá? É... Então, eu já te agradeço, assim, é sempre muito bom conversar com você, as poucas conversas que a gente conseguiu ter até o momento um pouco mais longas, como foi lá em Campinas, já foi muito bom e eu te agradeço pela sua participação, pelo seu tempo aí com a gente, por ter disponibilizado esse tempo e pode ficar à vontade se você quiser fazer alguma consideração final agora para a gente poder encerrar. Olha, primeiro, assim, agradecer a você, agradecer a sua audiência, agradecer a quem está nos assistindo aí e, especificamente, o que eu... é uma coisa que eu costumo defender, eu advogo hoje em favor disso, é que se você quer ter uma vida simples, uma vida... uma rotina simples, olha, não há mal nenhum nisso, não há mal nenhum nisso em você ter um emprego, você ser carteira assinada, você ter ali uma rotina de repetições, né, diárias, olha, não há mal nenhum nisso, isso é uma escolha bastante positiva para muita gente. agora, se você quer ter uma vida extraordinária, digamos assim, é importante que você tome a decisão de ter uma atitude extraordinária. Então, se você quer ser consultor empresarial, não espere que na consultoria empresarial você vai encontrar o mesmo nível de conforto que você tinha quando tinha um emprego. Por que eu estou falando isso? Muita gente me procura para fazer transição de carreira, olha, eu sou executivo, tenho 30 anos nessa empresa, 20 anos nessa empresa, eu quero sair para botar meu próprio negócio, vou me aposentar, quero botar meu próprio negócio, sei muito, quero ser consultor. E aí, depois que o cara ingressa, ele vê que para ser consultor empresarial não é tão simples quanto ele imaginava, não tem o mesmo nível de, não tem aquela zona de conforto que ele tinha no emprego, só acordar no horário e fazer o trabalho, voltar no horário, não é assim. Então, é importante ter isso em mente. Se você quer ser consultor empresarial, é bom pesar e medir, porque você, no mercado de trabalho, como empregado, como carteira assinada, você tem ali uma zona de conforto, digamos assim, uma rotina mais controlável do que como consultor empresarial conduzindo o seu próprio negócio. Então, se você espera a zona de conforto vindo para cá para ser consultor empresarial, você não vai encontrar, não vai encontrar. Agora, uma coisa que você garanta, você pode ter sim na consultoria empresarial uma vida extraordinária. Sim, exatamente. E eu, por experiência própria, eu posso dizer que realmente é isso, é uma vida extremamente mais dinâmica do que quando você está numa rotina lá com um empregado, numa empresa todos os dias, que não tem mal nenhum, como você falou. Aí é a escolha de cada um, né? Tem gente mais inquieta, tem gente que gosta de ter aquela rotina todo dia, de estar naquele mesmo local e tem ótimas empresas para trabalhar também. Claro, naturalmente. Mas eu concordo que se tornar um consultor empresarial realmente te tira totalmente da zona de conforto. Isso, não tenha dúvidas. Mas, é muito bom, é muito recompensador. As experiências, principalmente. As experiências que a gente vive todos os dias, você vive coisas diferentes e essa parte acho que é extremamente enriquecedora. Bom, Charles, muito obrigado. Eu agradeço também a todo mundo que nos assistiu também, que nos ouvi depois. E eu vou deixar aqui também o... Já falando, né? Sigam o Charles lá no LinkedIn, é Charles França. Depois vocês vão poder também entrar no meu LinkedIn, pegar lá mais informações. Eu vou disponibilizar o podcast, o vídeo, o Charles vai disponibilizar no canal. Provavelmente eu também, talvez, coloque lá no meu YouTube. Mas aí os links, tudo certinho, o contato do Charles. Até link para o treinamento, seja consultor agora, já fazendo um merchan para o Charles. Ele tem um treinamento que é sensacional. Eu mesmo participei do treinamento, ainda estou no grupo lá de consultores e eu posso dizer por experiência própria que eu recomendo, não é meramente querendo aqui fazer uma venda, não. É porque realmente é algo que é algo muito bom para quem quer se formar como consultor. Eu recomendo, então vou deixar o link lá também na descrição do podcast, do vídeo. E é isso, pessoal. Sigam a gente no LinkedIn, que é a principal ferramenta que eu estou usando hoje, inclusive, para divulgar os conteúdos que eu produzo. Então é isso, a gente fica por aqui. Agradeço o Charles, agradeço a todos e até uma próxima. Um abraço. Obrigado.